Olá, hoje o Rubens de 3 de Maio nos pergunta se pode fazer textura na parede interna usando a massa corrida acrílica. Bom Rubens, nós temos um produto fabricado em corte chamado textura lisa ou como alguns chamam massa batida. É um produto feito especialmente para este uso, tem fácil aplicação e ótimo rendimento, permitindo inclusive você ousar nos detalhes. Aplique com um rolo de superferência, você pode usar inclusive rolos especiais, conforme for o seu objetivo. A Encore possui ainda o grafiato, a textura comum, o marmorato, cimento queimado, que darão um toque de classe a sua obra. Como pode ver Rubens, a Encore dispõe de muitas soluções e é só escolher o produto de superferência e mãos à obra. E você ainda pode contar com um especialista Encore aí da sua região. Não se esqueça Rubens, quem faz bem feito, olha lá, faz com a Encore. Encore.